Fireball Olha, a TV Caxias Band veio conferir de perto uma super palestra organizada por Medeiros Construções e Acimento Apodi que visa melhorar a capacidade e o conhecimento dos profissionais que atuam na área de construção civil em Caxias. O evento reuniu pedreiros, mestres de obras, revendedores do segmento e demais profissionais que trabalham com a construção civil. Eu estou aqui com o Super Rony de Oliveira, consultor de vendas da Acimento Apodi trazendo esse evento de palestra para o mercado em Caxias. O ramo da construção civil visa melhorar cada vez mais. Sempre que o mercado oferece um produto de alta qualidade como a Apodi nós temos que sempre reunir esse mercado e comunicar sobre essa qualidade. Medeiros Construções é conhecido por essa qualidade de ofertar produtos de excelência para o segmento. A Apodi, ela respalda esse compromisso do Medeiros Construções? Sim, ela respalda e a gente vem agradecer essa palestra que a gente vai dar com a parceria do Medeiros e o apoio todo que ele deu. Então, a gente vai falar um pouco sobre a cimenteira, desde quando foi fundada, o mix de produto, existe um mix muito grande de produtos. Vai dar algumas dicas para o pessoal do mestre de obras, de pedreiros, engenheiros, enfim. Para quais são esses tipos, vai dar dicas de armazenamento, algumas dicas que talvez eles não conheçam dos tipos de cimento, para onde é usado. E o nosso, que a gente tem também um laboratório móvel, no qual para a obra é interessante quando a pessoa tem alguma dúvida. Então, assim, hoje a gente está aqui para essa palestra para tirar um pouquinho dessa mistificação do que o povo fala. Às vezes, ah, eu gosto de um cimento claro, eu gosto de um cimento escuro. É fraco? É forte? É mito. Então, assim, o cimento, ele é um cimento normatizado, é um cimento bom de qualidade e não é à toa que estamos aqui com o Medeiros, com uma parceria grande e forte com ele aqui. Você acredita que quanto mais se qualifica, quanto mais você nutre o mercado da construção de informações sobre determinado produto, isso amplia as possibilidades desses profissionais? Sim, sim, que quanto mais ele tenha exatidão, ele tenha a noção do que ele vai usar do produto e a certeza da qualidade do produto, ele não só usa, como ele indica para o profissional, para o amigo, para o parceiro, o produto. Então, isso qualifica ele, de certa forma. Então, assim, se às vezes eu não tenho um certo entendimento, eu passo a ter. Então, a gente não está ensinando, mas sim dando algumas dicas que podem enriquecer o profissional da área. Fábricas em 18 países, divididos na Europa, África, América do Norte e América do Centro. O nosso parceiro aqui em Caxias, em Ano, ou seja, está localizado em São Vintes, em Maranhão, no CT lá. É a Medeiros Construções, sempre procurando ofertar produtos da mais alta qualidade para você que vai construir ou reformar. e que vai transformar calor dos gatos. Fireball!